O Brasil vem escrevendo uma bela trajetória no mundo do Counter-Strike e Global Offensive. O nosso país entrou de vez no mapa do game, construiu um cenário próprio, exportou jogadores que foram campeões mundiais e até sediou alguns torneios. Mas, pra gente chegar até aqui, um jogador precisou dar o pontapé inicial com muito trabalho duro e uma mente genial que empolgou multidões. Esse pro player se chama Gabriel Follen Toledo. De um jogador comum, Follen se tornou um ícone e ultrapassou níveis de reconhecimento nunca antes vistos no cenário nacional. Além de atleta, ele também é professor, organizador de torneios, dono de uma organização, campeão mundial diversas vezes e até mesmo dono de uma marca só dele. Diante de tudo isso, não é exagero nenhum dizer que ele é o pai do CSGO brasileiro. Nesse vídeo, vamos contar a história do verdadeiro, uma narrativa que em vários momentos se cruza com o do próprio CSGO brasileiro. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque assim você recebe notificação sempre que tiver vídeo novo. Gabriel Toledo nasceu em Itararé, cidade do interior de São Paulo, em 30 de maio de 1991. Ele começou a se aventurar nos games com o jogo Doom, ainda na infância, por influência dos seus irmãos mais velhos. Assim como muitos de nós, não é mesmo? E foi assim que ele conheceu Counter Strike aos 12 anos, quando levaram um pólen ainda garotinho até a Soldier Land House, e em Tapetininga, no ápice da era das Land Houses. Foi praticamente amor à primeira vista. Com o passar dos anos, jogar CS se tornou um hobby de Fallen Angel, o primeiro nick do jogador que no futuro seria encurtado para Fallen. Na adolescência, a sua rotina era bem comum. Ir para a escola de manhã, ajudar a família na loja de computadores durante a tarde e jogar de noite. Mas foi em 2009 que o negócio ficou sério. Alguns dos maiores jogadores do país, entre eles o FNX, convidaram o jovem Gabriel para o time Fire Gamers. Antes de chegar ao FG, Fallen passou por algumas equipes menores. A que mais chamou a atenção da galera foi a Crashers. Foi lá que ele mostrou que era bom mesmo no CS e virou uma das maiores revelações do Brasil na época. O jogador deu muito trabalho para times maiores, fez o seu nome ser reconhecido no cenário e mostrou que poderia sempre ir além. Curiosamente, a maior vilã da história do jogador naquela época foi a Made in Brazil. Foi a equipe que impediu o Fallen de conquistar dois títulos importantes pela Crashers. A Colt 5 Brasil 2007 e a World Cyber Games Brasil 2008. Mas o mundo gira e hoje o atleta é uma das principais peças da própria MIBR. No entanto, os confrontos não foram os únicos momentos em que os caminhos da organização e do sniper se cruzaram na época do CS 1.6. Quando entrou para a Fire Gamers, Fallen espantou os fantasmas do passado e levou seu grande primeiro título nacional, justamente contra a MIBR, na final da World Cyber Games Brasil 2009. A decisão terminou com um 2 a 0 e teve um gostinho de revanche, porque a própria MIBR tinha mandado o Gabriel e seus colegas da época para a Lauer naquela mesma competição. Depois desse feito, o Fallen decolou de vez na cena competitiva do CS brasileiro e faturou diversas outras WCGs Brasil, Pan-americanas e ESWC Brasil. Ele chegou até mesmo a representar a organização norte-americana Complexity Gaming ao lado de outros brasileiros. Inclusive, foi lá que ele conquistou o seu primeiro título internacional, a 5ª edição da Intel Extreme Masters norte-americana lá em Nova York. O brasileiro arrancou a vitória em cima da Evil Geniuses por 2 a 0, com direito até à prorrogação no primeiro mapa. A sua história no game não parou por aí e ele continuou vencendo diversos torneios nacionais, sul-americanos e até mesmo representando o Brasil mundo afora, principalmente pelos times Complexity Gaming, Mandic e PlayArt. O jogador sempre se mostrou um talento nato para o jogo de tiro e em qualquer um que resolvia competir, ele se mostrava diferenciado. Talvez muitos não saibam, mas o verdadeiro também teve uma passagem pelo Counter-Strike Source, conquistando a Quest Cup e a Liga Monkey. Mas outros jogos também fizeram parte de sua vida além do CS, como o Assault Fire e o Crossfire, game em que o ProPlayer chegou a faturar duas Brasil Game League Arena, uma pela PEN e outra pela Kabum. Quando o cenário de Counter-Strike 1.6 já não estava mais tão forte assim no Brasil, o Fallen tinha duas opções, desistir, como muitos fizeram, ou mudar aquela situação de alguma maneira. Para nossa alegria, ele escolheu a segunda opção, criando assim a Games Academy, uma espécie de escola para quem quer aprender mais sobre o CS. O novo projeto do Verdadeiro começou com apenas um aluno em uma aula particular e logo teve que ser realocado para uma sala de aula online com uma classe cheia de aspirantes a ProPlayers, aprendendo ao mesmo tempo. Quando a antiga GA começou a realmente dar certo, o Fallen preferiu investir no cenário e começou a fazer campeonatos a fim de movimentar o competitivo novamente. No início, ele se mostrava um pouco saudosista e o seu foco era exclusivo no CS 1.6. Ele não era muito fã do Goal e, de início, rejeitou o jogo completamente. Depois de algumas atualizações importantes feitas pela Valve, o Fallen deu uma segunda chance para o jogo, enxergou um futuro ali e começou a trabalhar com um novo game também. A Games Academy, por sua vez, se consolidou na comunidade, promoveu torneios, transmissões e até eventos. Além de trazer parcerias, a organização virou referência no ramo e revelou diversos talentos que hoje vivem do game, como é o caso do narrador Bernardo Bida Moura. Falando em talentos e revelações, uma iniciativa inesquecível para o cenário foi a Golden Chance, que tinha como objetivo levar cinco atletas brasileiros e um treinador para morar e competir fora do país até que uma organização local os acolhesse. E com tudo pago pela GA. O Fallen não se contentou apenas em atingir esse sonho com o seu time. Ele quis também que outros jogadores tivessem acesso a essa realidade. E foi graças a esse projeto que vários dos proplayers que hoje são peças-chave no cenário competitivo chamaram a atenção de grandes times do Brasil e do mundo. Um desses nomes é o Taco, que atualmente joga ao lado do Fallen na MIBR. Resumindo, sem outras grandes frentes naquela época, o projeto da Games Academy e os seus colaboradores ergueram do zero um cenário que já havia praticamente morrido. Tudo isso, é claro, com o comando e as propostas do verdadeiro. As iniciativas do Fallen no CSGO tornaram-se cada vez mais frequentes. E com isso, um cenário ainda inexplorado foi tomando forma no Brasil, atraindo o público e jogadores. Mesmo que um pouco tímidas, as competições presenciais começaram a surgir. Nessa época, o verdadeiro era o capitão da Kabum, time que dominava os torneios e logo se provou como a melhor equipe de CS do país. Foram eles os primeiros a participar de um torneio internacional, a ESWC de 2014, depois que o campeonato ficou anos sem ter brasileiros na disputa. Por lá, eles finalmente sentiram a diferença de jogar contra os melhores do mundo e acabaram ficando na última colocação, juntamente com outros três times, em uma campanha que só teve uma vitória, em compensação, quatro derrotas. O resultado foi um choque de realidade para o Brasil, mas não desanimou os jogadores. Fallen e companhia tornaram cada vez mais frequentes as participações em eventos fora do país, e emplacaram uma ascensão nunca antes vista. Como dito antes, no final de 2014, a line-up disputou seu primeiro campeonato de nível mundial, ficando na última colocação. Em fevereiro de 2015, eles fizeram história pelo mundo, conquistando a primeira vaga de uma line-up brasileira em um major. Mas não pararam por aí. Trocaram de organização e, defendendo a camisa da Kate Stars, garantiram a vaga de lendas na ESL One Katowice de 2015. A história já era quase inacreditável até então para aquela época, mas o que estava por vir era ainda melhor. Na metade de 2015, o time de Fallen foi para a Luminosity Gaming e passou a morar de vez nos Estados Unidos. Os jogadores tiveram um ano incrível de aprendizado e consolidação no cenário mundial. Em 2016, com a lendária escalação de Fallen, Fair, Cold, FNX, Taco e Zeus, o Brasil conquistou seu primeiro major da história com a MLG Columbus de 2016. Só em 2016, o Fallen foi o primeiro brasileiro campeão de um major, juntamente com seus colegas, bicampeão de um major e considerado o segundo melhor jogador do planeta, atrás apenas do seu companheiro de equipe, Marcelo Coudzeira Davi. Após as duas maiores conquistas da sua carreira, Gabriel Toledo não chegou a vencer mais nenhum major, mas, em compensação, levantou o troféu de praticamente todos os maiores campeonatos do mundo em 2016 e 2017. Entre eles estão grandes nomes como ESL Pro League, ESL One, ECS, Intel Extreme Masters, Blast Pro Series, Epicenter e muito mais. Depois de conquistar tudo o que tinha direito, Fallen finalmente se deparou com seu primeiro grande declínio. Ele deixou a SCA Gaming, se juntou à MIBR, e tentou formar um time que unisse brasileiros e norte-americanos. Ele fez de quase tudo para reverter a situação desfavorável da comunicação do time, mas não conseguiu. 2018 foi um ano para se esquecer. O jogador não conseguiu nenhum grande título nesse período e viu o Brasil inteiro desapontado com ele e sua equipe. Em 2019, Fallen e MBR retornaram com a mesma proposta de sucesso do passado, uma line-up completamente brasileira, com a volta de Taco, Zeus e Phelps. Um dos principais objetivos era vencer a Astralis, ou seja, jantar dinamarquês. Na IEM Katowice Major de 2019, eles conseguiram a terceira barra quarta colocação, mas no final das contas foram eliminados justamente pelas Tralis e o jantar foi adiado. Ao longo do ano, mais resultados acabaram desanimando a torcida. A derrota para o Índigo na WSG não agradou nem um pouco aos fãs e a participação na Blast Pro Series de São Paulo doeu na alma porque foi em casa. Naquele torneio, a MIBR foi eliminada sem nenhuma vitória sequer. Quando muitos já esperavam pelo pior, a Blast Pro Series de Miami acendeu novamente uma chama na torcida verde e amarela. Por lá, eles conseguiram mostrar um estilo de jogo muito mais sólido do que era visto antes e ficaram na terceira colocação, fora da final por pouco. É válido lembrar também que, nesse evento, eles finalmente conseguiram o tão desejado jantar dinamarquês, com direito até a sobremesa, já que o placar foi de 16 a 2. No fim de 2019, o saldo do ano não foi positivo. O jejum de títulos perseguiu o time e as constantes mudanças na lineup da MIBR também, inclusive com a polêmica saída de Coldzera quando rolaram várias farpas. O negócio foi tenso. Na última competição do ano, a quinta edição da CS Summit, o argentino Mayer entrou no lugar de Lucas 1 e chegou com o status de nova promessa para jogar sob a tutela de Fallen e dar um novo ânimo no time. Em 2020, com uma nova escalação e um major no Brasil pela primeira vez, a esperança é de que o verdadeiro e sua equipe brilhem de novo. Além de tudo o que já fez como atleta, os empreendimentos de Fallen continuaram a crescer em ritmo acelerado. Ele incorporou a Games Academy, a Gamers Club, que possui servidores, rankings e campeonatos para todo o Brasil e agora é dono de uma fatia da empresa. O próprio E-T-M investiu na sua própria organização brasileira, a EA Gaming, em uma loja e marca de equipamentos que leva o seu nome. A Fallen Store vende produtos de diversos tipos, como uniformes de várias equipes, mouses e teclados de marcas famosas. Basicamente, a veia empreendedora no corpo do pro player e a coragem e capacidade de se renovar e inovar tornaram o Brasil um dos cenários competitivos mais fortes de CSGO do mundo inteiro. Sendo assim, não é à toa que atletas, personalidades e muitos profissionais do meio reconhecem Fallen como o pai do CSGO no Brasil. E essa é a história de Fallen, pelo menos até agora. Curtiu? Então deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo o que rola nos esportes. E para mais sobre o Fallen, CSGO e outros games, continua com a gente aqui no Versus. É vs.com.br